Aqui, gente, meu filho pegando franguinho, isso que é bom, né, criar criança assim, ó, aprendendo a pegar os bichinhos, ó, a criança gosta, ó, a galinha tá nervosa por causa dos pintinhos, botamos os pintinhos aqui pra pegar um pouquinho de sol, ó, aí ela tá nervosa, porque eu fui limpar a casinha ali, gente, tá muito sujo, eu trouxe umas cascas de fruta pra jogar pros, pra eles, tá, gente, porque eles gostam de capim, folha de bananeira, aqui tem casca, ó, de tomate, pedaço de abacaxi, maçã, goiaba, casca de banana, brócolis, ó, folha de bananeira, meu marido tá aqui fazendo um laguinho aqui, pros bichos, casalzinho de pato que eu comprei, galinha tá nervosa pelos pintinhos dela e aí Tchau.